Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu para o canal que junto e misturado a gente leva as informações. E vamos que vamos, falando de moda sustentável, vamos falar com essas meninas dos brechó. Sei que tem umas que ficaram meio tristes porque a gente fala desse jeito, mas não fique não. Entenda que a gente está dando dica boa para vocês. A gente fala para vocês ficarem mais antenados, contemporâneos. Vocês viram o post que eu fiz agora essa semana? Ontem eu botei um post para vocês que é do brechó chique, Porto Belo. Você viu como fica bonito você fazer aquela sequência de fotos de produtos de vocês, já com o valorzinho da mercadoria, como é bacana. Vocês viram o vídeo que eu fiz do brechó da minha amiga, Porto Belo, com roupas de grife. A gente tem que ser descolado, a gente não pode pegar e ficar ultrapassado no tempo, não. Todo mundo, todos que estão me ouvindo, tem condições de ter um brechó bonito. Basta querer. Não é dinheiro que faz um brechó chique, não. É o bom gosto. E bom gosto, quando a gente não tem, a gente aprende. Porque a gente aprende. O bom gosto, a gente aprende. Agora o pessoal quer fazer um brechó com um monte de cacareco jogado num quintal. Ai, pelo amor do guarda, não tem condições não, viu? Aí tá ultrapassado. Aí vocês não vão vender, vão achar ruim porque não estão vendendo. E vão dizer pra mim depois, Leandro, essa mercadoria não vende. Leandro, não existe mercadoria ruim. Existe escolha de produtos ruins. Por quê? Se você souber escolher seus produtos, não vai ter produto ruim. Então se você vai comprar umas peças de roupa e as roupas não estão de qualidade, então a gente não compra. Comprar pra fazer tumulto de mercadoria não é viável. Tô aqui, ó, na região central de Porto de Iguaçu. Tô dando um rolêzinho em base. Olha que bolsa linda que eu consegui no brechó. Vocês estão vendo que bolsa linda. Agora diga que o Leandro não é arretado. E ela só veio por causa que tava com esse probleminha na alça. Mas nada que o Leandro não vai resolver, né? Mas eu achei linda essa bolsa. Eu achei linda. Só tem um problema na alça que eu vou resolver esse problema dessa alça em três tempos. Porque eu não tenho tempo ruim, né? Pra essas coisas. Porque eu já falei pra vocês. Prechó chique. Recebe a mercadoria. A roupa tá bacana. Show. A roupa não tá legal, a gente conserta. O pessoal também quer comprar roupa. E já quer que venham todas lindas, maravilhosas. Não é bem assim. A gente compra roupa, faz uma curadoria. Vai estudar um pouco sobre curadoria. Vai fazer reparo nas roupas. Vai recuperar o couro das bolsas, do cinto, do sapato. Não é verdade, não. Eu tô me estudando pra aprender a cuidar bem das bolsas, dos sapatos. Das roupas, porque o meu brechó chique tá saindo do papel. Já tô naquela fase de comprar mercadoria. Aí as meninas ficam. Ah, essa roupa não presta. Ah, aquilo não presta. Presta. Basta você se dedicar e procurar o que presta. Agora, quem não procura o que presta, realmente não presta, né, não. Eu sei que tem seguidores que ficam assim, Leandro, tem como separar sapatos chiques pra mim? Tem. Leandro, tem tênis usado? Tem. Tem sandália? Tem de tudo. Garimpo tem de tudo. Só que agora, no momento, eu vou me dedicar nas minhas mercadorias. Por quê? Porque as meninas me pedem e eu atendo. Entendeu? Tamo aqui, ó. A gente tá atravessando aqui. E vamos embora. Mas vocês têm que entender que bom gosto. A gente, eu não tinha esse bom gosto todo na escolha das peças do garimpo, não. Não vou mentir que meus amigos estilistas, que eu cresci no meio de um monte de estilistas, né. Quem me conhece em Alagoas sabe que eu andava, vivi em concurso de Miss, né. Sou até amigo nas redes sociais de uma grande Miss Alagoas, que é a Luciana Fon. Então, eu sempre gostei de estar envolvido em um concurso de Miss, no meio dos estilistas, né. Já tive um relacionamento com um estilista famoso que, inclusive, teve até na pandemia, que Deus o tenha, né, que ele partiu mais. Eu vivia nesse mundo, nesse universo dos estilistas, né. E de moda. Então, eu consegui pegar alguns toques deles, né. Algumas informações, alguns conceitos. Não foi fácil, porque cada um tem seu jeito, né. Aí, eu somo com o que eu gosto, com o que eles gostam. Porque eu gosto de roupas que não estejam básicas. Eu gosto de roupas diferentes, né. Essa bolsa mesmo, eu peguei porque eu achei ela diferente. Eu achei ela muito bonita. Aí, eu peguei essa bolsa pra mim. Aí, o pessoal, a minha amiga vizinha, disse assim, Leandro, você vai vender? Digo, não, não vou vender, não, essa bolsa. Vou levar pra minha mãe. É, pra mamãe. Quando ela não usa, eu uso. Porque eu não tenho esse problema, eu uso também. Porque, gente, é tão complicado fazer garimpo. E quando a gente acha essas preciosidades, essas bolsas bonitas, a gente pega. Eu, no meu caso, eu pego, ó. E tamo garimpando. Aqui, na região central, eu ouvi falar que tinha uns bazar. Uma loja muito boa, viu. Na região central de Foz. E eu tenho que achar essas lojas. Aí, vocês vão me perguntar do outro lado. Mas, Leandro, por que você quer achar essas lojas? Pelo seguinte fato. De eu achar importante. A gente achar umas peças bonitas. Olha que vestido lindo. Gente, olha que vestido. Todo nos traz. Lindo, né, não? Lindo, lindo, lindo. Olha, uma loja de dois. Olha. Olha esse. Gente, eu não conhecia aqui, não. Vou olhar um por um. Olha. Estão vendo? Olha esse preto. Que luxo, faca. Acabei de falar dos estilistas, ó. Aí, eu vou olhar um por um. Olha o outro vestido. Vocês estão vendo, ó. Foz do Iguaçu é isso. Olha esse preto. Gente do céu. Esse preto. Eu vou até pra de longe, ó. Pra mostrar. Olha que lindo. Gente, não é lindo? Eu gostei mais do preto. Olha isso. Que bonito, né? Que bonito, ó. Olha como ele é. Muito bonito, né? Foz é assim, ó. A gente vai andando. Todo mundo aqui gosta de moda. Aqui é uma Maison. Olha. Aqui é uma Maison. Pra quem não sabe, que a Maison é um ateliê de autocostura. Com certeza aí deve trabalhar noiva, trabalhar madrinha de casamento, essas coisas. E vamos embora. Andando aqui na cidade de Foz, tentando localizar os bazar de Brechó. Então deixa esse like, compartilha o vídeo e não fiquem com raiva de mim, porque eu tenho um bom gosto. Tá bom? Um cheiro a todo mundo e vamos que vamos. Tchau.